E aí gente, tudo tranquilo, é isso aí, então bom, hoje estamos no Minecraft Pocket Edition pra versão 014.0 Como vocês vêem aqui embaixo, tem ali ó, no cutscene ali perto do mundozinho De colocar em português, muitos de vocês reclamam que eu não coloco em português, né, vamos col... Vamos, já foi, mano, ou é bem mais rápido que o Minecraft IPC, hein, mano, o meu trava quando eu escolher a linguagem, mas tudo bem Então, é uma seed, mano, muito bizarra, esse daqui é o meu mundo survival Eu não tô jogando nele faz uma semana, por quê? Porque estamos na versão 014 e eu não quero gravar na 014, eu quero gravar na 015 Então, se já saiu a 015, eu não sei, gente, mas tudo bem Vamos jogar, vamos fazer o nosso novo mundo aqui, vamos colocar a seed, é seed Esse é um ótimo nome pra mundo, né, eu sou um imbecil, né Vamos clicar aqui, ó, perto do avançado, galera, pra colocar o nome... Opa, como é que... sou burro, desculpa, cadê? Nome, sequência, criar mundo, avançado, é que tem que clicar no avançado, eu sou um burro, né A seed é essa, vai tá aí na descrição do vídeo, caso eu esqueça, me mande lá no Twitter E me siga lá também, que eu coloco depois, ok? Vamos colocar no modo infinito, no modo criativo, que eu quero mostrar pra vocês a seed mais bizarra do mundo Mano, meu cabelo tá me incomodando, peraí Aí, beleza, perfeito, perfeito, namorada perfeita, mano Ah, eu quero muito voltar com essa série, mano Mas meu PC não tá aguentando mais os botes, gente, mas tudo bem Galera, já vamos deixar o like aí no vídeo Eu sei que é muito chato ficar pedindo isso, mas é muito importante pra mim E eu gosto do apoio de vocês Então, se possível, deixa o seu like aí no vídeo, que vai ajudar muito mais nos toques aqui, extremel, ok? Então, beleza, vamos mostrar aqui pra vocês Ah, essa seed aqui, deixa eu colocar meu campo de visão um pouquinho maior Que eu quero mostrar pra vocês E deixa eu fazer o seguinte também, né, que eu acabei esquecendo disso aqui Beleza, perfeito Ok? Tá bom? Tá bom, tá bom Agora, deixa eu pegar um negocinho aqui Que vai ser muito preciso, que eu acabei esquecendo de pegar Né? É Night Vision Aqui por 8 minutos Deixa eu beber ela Que eu vou precisar mostrar aqui Mas, primeiramente, eu quero mostrar Deixa eu dropar isso daqui, que eu gosto de mostrar minha mãozinha pra vocês Eu sou um viado mesmo, né? Tá tudo bem Ok, essa daqui é a vila normal É uma vila normal de Minecraft, numa ilha Ok? É uma ilha bem grande Bem grande não, né? Na verdade, não é tão grande não Mas o importante dela é essa vila, né? A vila onde que tem os villagers Na verdade, não tem nenhuma aqui, né? Não tem village aqui, mano Cadê os villagers? Eu tô destruindo a vila, mas eu não encontro os villagers, né, mano? Os bichinhos morreram Não sei Sumiram Sumiu! Ah, tem beterraba aqui, ó Se vocês quiserem comer Tem beterraba Mas, beleza Essa daqui não é a seed que eu quero mostrar realmente Quer dizer, ela é massa pra caramba Se vocês verem aqui, mano Eita porra Eita porra Eita porra Buguei, buguei Buguei o joguinho Buguei, buguei O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz? Eu não tô entendendo Ok, agora os villagers apareceram Eu não entendi, village Qual é o problema? Eita, desculpa Foi mal Esqueci que vocês não fazem troca Mas é isso, galera Esse daqui Não é uma simples seed, galera Se vocês irem aqui pra baixo Eu não tô enxergando nada Era pra eu enxergar Tá ok, mas aqui Aqui dá de ver Embaixo de mim, galera Tem uma Barulheira é essa? Ah, sou eu Tem uma stronghold, mano Eu não sei falar o nome disso Tem aquele lugar onde que vocês Vão para o Fim do mundo, né, galera? Se vocês virem aqui pra baixo Se eu não me engano Em alguma área Aqui Essa daqui Se eu não me engano É a de A estrutura de De pintos, gente Eu esqueci o nome Adoro Quando eu esqueço os nomes, gente Adoro Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu tampar aqui Porque eu não quero água Aqui nesse lugar Então Essa daqui Já é a nossa Nossa querida e amada Ahn Cacete Mano, eu tô esquecendo O nome de tudo, velho Eu tô ficando muito bravo, velho Eu tô meio perturbado da vida Mas eu tô pegando Essa daqui é a nossa Biblioteca, né, galera? Bom, deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que tem o lugarzinho Onde vocês colocarem Os olhos do Do negão lá, né, mano? Do negão de tirar o chapéu E É uma stronghold completa, né? Só que Submersa, né, mano? Deixa eu ver o que que temos aqui Ahn Só Só meia boca, né? Quase Quase porra nenhuma, né, mano? Olha os negócios ruins da caceta, né, mano? Tudo bem Deixa eu ver aqui Tá É bonzinho até Mas eu quero Eu queria encontrar o negócio, né, mano? O lugar onde colocar os olhos, né, mano? Ah, esse daqui é legal, mano Esse daqui é um baú legal, mano Tá, eu não sei onde que fica, mano Deixa eu ver se eu encontro aqui Essas daqui são as celas Normalmente ele fica pra baixo, né? O que que eu tô subindo, né? Eu sou em J, mano Mano, eu adoro essas construções, mano Sei lá o porquê Vocês não gostam, gente? Eu amo esse tipo de construção, mano Eu acho Aqui, achei Olha só Achei Deixa eu quebrar isso aqui Ai, 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 ai Quase que eu quebro demais aqui, né, mano? Mas tudo bem Deixa eu fazer isso aqui Deu Tá completinho aqui, galera Vocês podem vir aqui Colocar o olho Mentira, não podem Por quê? Porque no Minecraft 014 Ainda não tem os olhos do 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 bichão preto lá O Enderman Eu esqueço o nome, gente É estranho, né, mano? Mas é isso Essa daqui é uma seed Secreta Mentira, não é secreta, não Mas Quem sabe, né? Eu começo a fazer uma série de seed secreta, né? Seria legal Deixa eu tentar sair daqui Que tá difícil Seed secretas, né, mano? Porque essa daqui é uma seed muito legal, mano Tem a vila E já tem um Stronghold Titulado, mano Eu tenho quase certeza Que eu tô falando errado Esse nome, mano Mano, eu sou muito idiota Pra falar essas coisas, né, mano? Mas eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que realmente Que vocês tenham gostado Galera Se vocês gostaram Não esqueça Avalie o vídeo Deixa o seu like Avalie o vídeo Porque isso é muito importante Por que eu não tô conseguindo subir, né, mano? Aí, beleza Eu não tava conseguindo subir, né? Eu não tô entendendo, né, mano? Deixa eu sair da água aqui Ok, perfeito Ó, que bonitinho, mano Essa vila, velho Olha esse negócio de madeira, mano Ficou muito legal, mano Dá de ver o Stronghold aqui do lado Dá até de morar aqui, né? Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam Avalie o vídeo Deixa o seu like Um comentário E se você viu o vídeo Eita, porra Se você viu o vídeo até agora Comente Eu não sei O que que tá acontecendo comigo, gente? Não sei Comente a hashtag Olha, olha aquele cara bugado lá, mano A cabecinha dele A cabecinha dele A cabecinha dele Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Que engraçado, mano Olha a cabecinha dele, mano Ele tá bugado, mano Que engraçado Comente a hashtag Vila aí nos comentários, ok? Então é isso Muito obrigado por ter assistido até agora E fui!